Falar em casar, quantas vezes você já foi casada? Duas. A gente é mais assim na conta. É porque casamento, pra mim, é casamento perante Deus. É assim, é perante famílias e perante Deus. Juntar não é casamento pra mim, eu sou muito antiquada. Então essa coisa de, ah, morar junto, essa coisa de, como que eles chamam hoje? Amigar? Não esquece. Amigar? Amigar. É porque eles falam, nós somos amigados, né? Então pra mim não é casamento. Não tem respeito perante Deus, perante famílias. Tá, e você foi casada duas vezes por quanto tempo? O primeiro casamento durou cinco anos, que foi com o pai da Luana. E o segundo casamento, seis anos. Seis anos, que eu não tive filhos com ele. Mas agora você tá bem, tá feliz? Agora eu tô noiva, tô feliz. Tô noiva, graças a Deus, tô bem. Já tem um tempo que você tá com esse rapaz. Um ano e quatro meses. Um ano e quatro meses, mas nós não somos casados. Não, ele não foi no seu programa ainda. Eu não conheci. Não, coitado, você acabou com ele. Nós não somos casados, coitado, mas somos noivos. Não, somos noivos, mas não somos casados porque ele não me pediu casamento e a gente não casou perante Deus. Certo. Então pra mim isso é muito sério. Isso é muito... Meus pais, meu pai mesmo, nessa coisa de morar junto, não faz parte da época dele, né? Sim. E minhas irmãs são todas casadas, os maridos pediram minhas irmãs em casamento. Calma, calma. Você agora tá noiva, calma. Tudo tem seu tempo. É. Véi, na moral, não dependo mais disso aqui não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais. Cinco anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais. Eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe. Eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos. 160 mil. E tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei. Todos os erros que eu cometi. Tudo o que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição. Antes que seja tarde demais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho